Dayara é uma jovem que mal passou dos 20 anos e teve um relacionamento com um homem de 34 por um ano e meio. A maior parte do tempo numa fazenda em Horizona, região sudeste do estado. Quando os dois se separaram, ela não foi mais vista. A última pessoa a ter contato com ela foi o marido dela, Paulo Antônio Heruelito Bianchini. E ele falou para mim que deixou ela na rodoviária de Horizona. Me disse que deixou ela lá, que ela ia embarcar e até agora não apareceu aqui. O Paulo, que na relação com Dayara tinha fama de ciumento, registrou ele próprio um boletim de ocorrência pelo desaparecimento na delegacia de Horizona. Ele disse à polícia que a ex-companheira é dependente de álcool e drogas e foi embora sozinha porque não queria mais ficar com ele. Dayara sumiu no dia 10 de março e por enquanto o caso é tratado como desaparecimento. A família dela mora no interior do Mato Grosso e está em Goiás à procura de respostas. Não conseguiu nada até agora. Paulo, ex-companheiro, não fala com eles e a delegacia de Horizona também não disse nada. Eu peço para vocês, até pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Eu preciso de ter um contato com a minha filha, assim, saber como que ela está.